Música 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 Você não vai dançar na praia? Você não vai dormir? Você não vai dormir? Você não vai dormir? Você vai passar filmando a gente só vai passar de lá Só vai passar e vamos ver filmando Depois da só pra dormir Pra mim, parece só pra ir pra mim né Pra ir pra mim né E... ...não... ...não...